Boa noite. As zonas centro e sul do país estavam sob influência de circulação do quadrante sul fraca moderada. Tornou o céu pouco nublado, temporariamente muito nublado, durante o dia. Tete foi a cidade mais quente com a máxima atingir os 39 graus Celsius, foram registrados os 33 graus em Nampula e 29,7 em Inhambana. Amanhã, espera-se um dia de céu pouco nublado, temporariamente muito nublado, um pouco por todo o território nacional. São esperados 37 graus de temperatura máxima em Tete, 32 nas cidades de Nampula e Kilimane e 28 em toda a zona sul. Nas cidades de Joansburg, Cabo, Nelsprete e Luanda, espera-se um dia de céu geralmente pouco nublado, nas cidades de Joansburg, Cabo e Luanda. Precisa ocorrer-se de chuvas dispersas em Nelsprete. Em Lisboa, Paris, São Paulo e Naging, espera-se um dia de céu geralmente pouco nublado, nas cidades de Paris e Naging. Precisa ocorrer-se de chuvas dispersas nas cidades de Lisboa e São Paulo. Boa noite e até a próxima.